Tanto que eu amava ela, ela não me dava atenção E hoje a gente nem conversa Tô decidido e é a dor que eu me joguei na panela E eu me joguei, eu disse E eu parado no bairro E eu me joguei no bairro E eu me joguei no bairro E eu me joguei no bairro Meu poposão, meu poposão Oi, oi, oi Eu vim se rei Baixinho, baixinho Gente, olha pra isso, gente Olha, eu pedi pra parar